Gente, você sabia que plantar uma árvore de maneira inadequada, irregular aqui em Três Lagoas pode dar multa? É, pode dar sim. A gente vai entender um pouco mais agora a respeito do plantio de árvores aqui em Três Lagoas nesta reportagem do Rúdio Oliveira. A lei não é nova, é de 2019 e a multa pode passar de 500 reais. A legislação em seu artigo 58, ele tem uma previsão de multa. Todavia, ele fala, é vedado ao munícipe o plantio sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Maísa Costa, diretora do SEMEIA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas, diz que a intenção é regularizar o plantio das árvores em locais públicos, para que isso seja feito de forma correta e em locais apropriados, levando em consideração as características de cada canteiro. O que a gente percebeu de um tempo para cá é o aumento desses plantios de espécies inadequadas, principalmente nos nossos canteiros. Então, por que a gente fala espécie inadequada? Porque não teve um prévio levantamento desse local. Se a presença de fiação elétrica, a maioria das pessoas desconhecem o trajeto das tubulações hidrossanitárias do nosso município, uma sinalização de trânsito, ou até mesmo um projeto futuro que venha a ser implantado naquele local, como ciclovia, lixeiras, bancos. Então, às vezes você planta uma espécie que é só do seu anseio, do seu gosto, mas ela não está de acordo com aquele local, o que pode gerar algum tipo de comprometimento até para a própria árvore que pode vir a ter que removê-la pela presença desses fatores que estão interferindo nesse local. Mas calma, isso não quer dizer que o munícipe não pode ter uma árvore plantada em frente à sua residência. Pelo contrário, a diretora enfatiza que quanto mais árvores, melhor. E coloca o departamento de meio ambiente à disposição dos moradores que desejam fazer este plantio. As propriedades particulares que têm anseio de plantar uma árvore em sua calçada, nos procure para a gente recomendar, orientar, porque a gente faz um prévio diagnóstico. Passa fiação, tem alguma interferência na sua casa, um bicicletário no seu comércio, para a gente escolher a espécie de porte pequeno, médio ou grande. Inclusive, o departamento tem o projeto Adote uma Árvore, em que o cidadão entra em contato com o CMEA solicitando uma análise para saber se a calçada ou canteiro central em frente à sua casa pode receber uma planta. Um dos principais papéis do departamento de meio ambiente da cidade é fazer com que Três Lagoas fique cada vez mais arborizada e não proibir exatamente o plantio das árvores. Mas isso tem que ser feito de forma adequada, correta, baseada no estudo. Tanto é que o departamento de meio ambiente tem o projeto Adote uma Árvore, correto? Isso mesmo, a gente tem o projeto que visa o fomento da nossa arborização urbana, até porque o calor de Três Lagoas, a árvore ajuda nesse conforto térmico. Então, esse projeto atende as residências particulares. As que não têm arborização ou que têm, que cabem mais, é só nos procurar. Porque é muito importante esse prévio análise que a gente faz do local. Presença de fiação, de postes de iluminação também, sinalização de trânsito vertical, às vezes uma lixeira, distanciamento de entrada de garagem, de veículos. Então, é muito importante esse prévio levantamento que o biólogo nosso vai até o local, faz para a escolha da espécie. E com isso a gente efetua o plantio, abertura de cova, o adubo e fica para o morador a responsabilidade apenas da irrigação e da condução através da poda. Inclusive, eu fiz questão de te trazer neste ponto, nessa calçada, não foi à toa, justamente para explicar para a gente. Aqui tem um trecho que é em frente a uma residência que não tem nenhuma árvore. Aqui, por exemplo, já seria contemplado com o projeto Adote Uma Árvore. Sim, nós estamos em frente a uma residência que realmente está apta ao nosso projeto Adote Uma Árvore. A gente levaria em consideração uma entrada que ele tem aqui de garagem. Nós temos também aqui uma sinalização vertical do ramal de gás que passa aqui por trás para a gente e também tem presença aqui acima da gente de fiação de energia. Então, o que o biólogo daria isso? Essa dimensão, mas a espécie adequada. A gente escolheria aqui uma espécie de porte pequeno ou médio. Se fosse uma espécie de porte grande, mas teria que ser um exemplo de Oiti, que ela aceita facilmente uma poda e uma condução muito fácil. Lógico também que isso tudo, fazendo essa análise, não teria custo nenhum para o morador. Isso mesmo. É um projeto, não tem custo nenhum. É um projeto, e como eu disse, como é um fomento à arborização, é muito gratificante para a gente. Então, quanto mais gente procurar para fazer, para aderir a esse projeto, para a gente já é de grande valia.